Uma pequena semente com valor nutricional altíssimo, originária do México e que já está no prato de todos os brasileiros adeptos de uma vida saudável. Os benefícios que ela promove ao organismo são diversos, graças à sua grande variedade de vitaminas e minerais. Benefícios da chia Os nutricionistas recomendam uma porção de 25 gramas das sementes por dia, suficiente para obter seus benefícios, mas essa quantidade pode variar conforme a necessidade. Confira alguns deles. 1. Fortalece o sistema imunológico Para um sistema imunológico forte é necessário também consumir zinco e selênio, presentes na semente. Assim, as defesas do organismo estão sempre prontas para combater resfriados e infecções. Esse processo é ainda fortalecido pelo potássio, sódio, fósforo e manganês, minerais essenciais para a saúde, na quantidade recomendada por nutricionista. 2. Atua como anti-inflamatório Outro benefício do ômega 3, presente em quantidade relevante na semente é agir como anti-inflamatório. São os processos inflamatórios que desencadeiam doenças e os demais problemas do organismo quando está em desequilíbrio. 3. Fortalece a pele, os cabelos e as unhas Para ter pele, cabelos e unhas saudáveis, o corpo necessita de vitamina A e B12, que agem na limpeza da pele e previnem seu ressecamento, bem como no brilho e vitalidade dos cabelos e das unhas. 4. Age na saúde do cérebro Existem estudos que apontam os ácidos linoleico e alfalinolênico da chia como auxiliares no processo de formação de membranas das células e da transmissão de impulsos nervosos, que são a comunicação do cérebro com cada sistema do corpo. 5. Melhora a saúde dos ossos e dentes O cálcio é um mineral fundamental para a formação e fortalecimento dos ossos e dentes. Em 25 gramas do alimento, você obtém 15% de cálcio. As sementes podem ser uma alternativa a quem não pode ou não quer consumir leite e derivados, que são as fontes de cálcio tradicionais. 6. Desintoxica o organismo O ácido cafeico encontrado no alimento é benéfico para a desintoxicação do fígado. Também é um antioxidante que ajuda a combater os radicais livres que, quando em excesso, atrapalham o crescimento de novas células saudáveis. Dessa forma, considera-se que essas sementes também ajudam a combater o envelhecimento precoce. 7. Previne problemas cardíacos O principal agente presente no alimento que atua em benefício do sistema cardiovascular é o ácido graxo ômega 3. Ao consumir as sementes regularmente, em uma dieta balanceada, pode-se reduzir o risco de pressão alta, AVC e infarto. Isso porque o ômega 3 reduz a formação de coágulos, equilíbrio colesterol e melhora a fluidez da corrente sanguínea. 8. Auxilia na prevenção do diabetes Os açúcares que consumimos em diversos alimentos são absorvidos pelo organismo e esse processo pode acontecer de forma muito rápida, o que libera muita insulina no sangue. A semente ajuda para que essa liberação seja lenta, evitando picos de insulina e prevenindo o diabetes tipo 2. 9. Colabora com o emagrecimento Há dois motivos principais para que ela seja considerada favorável ao emagrecimento. O primeiro é que ela ajuda a não sentir fome, pouco depois da refeição. Isso ocorre porque quando as sementes são hidratadas elas formam um gel que, no estômago, forma uma camada que permanece por mais tempo, trazendo saciedade. O segundo motivo é que este gel também ajuda para que os alimentos tenham absorção lenta, evitando picos de insulina no sangue, consequentemente, menor absorção de gordura. 10. Auxilia na produção de glóbulos vermelhos Em uma colher de sopa do alimento você consome 13% de ferro, que é um mineral essencial para a produção dos glóbulos vermelhos do sangue. Quando há deficiência de ferro também desenvolvemos anemia, pois a oxigenação para os sistemas do corpo é defeituosa justamente pela falta de glóbulos vermelhos. 11. Recupera cabelos muito danificados Ela é riquíssima em nutrientes essenciais para os cabelos, formando uma excelente máscara capilar caseira. Seu uso é recomendado para cabelos que sofreram danos por causa de químicas, estando secos e quebrados. Para isso, coloque a semente de molho e espere que ela solte o gel. Use somente o gel na sua hidratação normal e deixando agir por uma hora. 12. Auxilia o trato intestinal As fibras presentes ajudam a formar o bolo fecal, fazendo com que todo o processo seja facilitado. Além disso, auxilia nos movimentos intestinais, tornando a eliminação muito mais eficiente. 13. Jovem por mais tempo Por conter uma grande quantidade de antioxidantes, ajuda a combater os radicais livres que prejudicam as células. Dessa forma, combate o envelhecimento precoce, de dentro para fora, deixando suas células, consequentemente todo o organismo, jovem por mais tempo. 14. Cuida da pele Contém uma boa quantidade de óleos essenciais, ricos em nutrientes para a pele, que garantem uma maior firmeza e elasticidade. Além disso, é um dos melhores métodos de esfoliação, pois além de remover as células mortas, nutre e hidrata a pele, evitando o efeito rebote. 15. Recupera a pele queimada de sol Para aliviar as dores causadas pela queimadura solar e evitar que a pele descame, use seu óleo caseiro para nutri-la. Coma bem e viva bem! Se gostou deixa o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber mais vídeos.